O Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em onze grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas é adiado para o dia 23. Casos de covid continuam crescendo em Mato Grosso do Sul. A chuva chega em cidades do estado, anunciando a chegada de nova frente fria. Corpo de bombeiros registra uma queda no número de queimadas. Projeto da LDO entra em tramitação na Câmara de Vereadores. Três Lagoas tem um dos melhores pisos salariais para professores. Sindicato define como será o funcionamento do comércio nos próximos feriados da próxima semana. E fiéis já se preparam para a confecção de tapetes de Corpus Christi. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana. Bom dia a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informação sobre uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. É a segunda edição da Operação Mão de Aço. Já já eu trago essa informação para você. Tá certo, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje nós vamos contar a história do seu Gabriel, que teve o caminhão roubado no município de Colorado, no estado do Paraná. Ele é de Três Lagoas e depende do caminhão para sobreviver. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, uma reportagem sobre o cenário da dengue em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Os casos que vêm aumentando e o alerta que já vem surgindo do Ministério da Saúde aqui para a Secretaria Municipal de Saúde. É já já no RCN Notícias de hoje. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. O PROCON daqui de Três Lagoas divulgou uma nova pesquisa sobre o valor dos combustíveis aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre esse balanço. Está certo. Já já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. 6h35 agora, 6h35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de chuva fraca e moderada nas regiões Cone Sul e Sul Fronteira do Estado, com tempestades isoladas nestes locais. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Pois é, gente, nesta quarta-feira, então, a previsão é de chuva em todas as regiões aqui de Mato Grosso do Sul, viu? Com intensidade moderada. Em alguns locais vai ter tempestade, como a gente ouviu aí na previsão do tempo, né? Da Beatriz, acompanhadas, inclusive, de raios e rajadas de vento, podendo ser, inclusive, ter queda aí de granizo em algumas regiões do centro-norte. E segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, estas instabilidades ocorrem entre quarta-feira e sexta-feira, gerando esta probabilidade de chuva. O clima ainda conta com o avanço de um sistema frontal, aliado ao transporte de umidade vinda da Amazônia. São esperados aí, ao longo desses dias, um acumulado de chuva acima de 50 milímetros. Depois deste período, se espera queda significativa nas temperaturas no final de semana, tendo frio mais intenso na região centro-sul do estado, viu, gente? Então, tem previsão de chuva para hoje, né? Em algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive para Três Lagoas, né? Em algumas regiões, às vezes chove na zona rural, não chove aqui na zona urbana, mas tem previsão de chuva para esta quarta-feira, em boa parte das cidades aqui do estado. E para o final de semana, tem frio previsto, viu, gente? E por falar nessas chuvas, porque não é muito comum chover no inverno, né, gente? E essas chuvas, nesse período, têm contribuído para a redução do número de queimadas. O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, por exemplo, vem registrando um número inferior de queimadas neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Outono e inverno são estações propícias para o aumento no foco de incêndios em florestas e áreas urbanas. No entanto, este ano, o período está atípico, pois vem registrando incidências de chuvas, o que evita que essas queimadas se propaguem. De acordo com o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros de Três Lagoas, Tenente-Coronel Fábio Mera, a média de focos registrados no município está dentro do previsto para o período. Em Três Lagoas, nossa situação é confortável, estamos dentro de uma média histórica na região. Incêndios em terrenos baldios, que é na área urbana, é algo que é cultural. A gente orienta todas as pessoas a não queimar lixo. Juntem, a Prefeitura tem um serviço próprio de coleta. Então, graças a Deus, dentro da nossa região, nós atendemos até esse período algo em torno de 30, 33 ocorrências envolvendo incêndios, tanto na parte urbana como na parte florestal. Visto que no estado todo, nós temos aí algumas ocorrências de incêndio florestais, principalmente na área de Corumbá, que está demandando um esforço da nossa corporação. Inclusive, militares e viatura do nosso quartel aqui de Três Lagoas está em Corumbá realizando esses combates. Segundo o comandante, a atuação dos bombeiros tem sido intensificada dentro da área operacional do batalhão. Nós temos Brasilândia e Três Lagoas como sendo nossa área operacional. Realizamos atividades de prevenção e de combate a incêndio também. Juntamente com as empresas, que nós temos as florestas plantadas com suas brigadas, atuamos em conjunto para eventuais incêndios florestais, seja na área de rodovias ou nas florestas plantadas. Três Lagoas é a região conhecida como Cinturão Verde, pois existem diversas florestas de eucalipto que atendem as indústrias celulose instaladas daqui. Com a falta de chuvas, o risco de incêndios florestais são grandes. Porém, este ano, o número de incêndios florestais em terrenos baldios em Três Lagoas tiveram a queda, como apontam os dados do Corpo de Bombeiros. Um comparativo realizado pelo Corpo de Bombeiros de Três Lagoas aponta que no ano passado foram registrados 313 incêndios em vegetação durante todo o ano. Já incêndios diversos, como amontoados de lixo, foram 13. Já nos primeiros seis meses de 2022, foram 34 incêndios em vegetação e dois incêndios diversos. De acordo com o comandante, uma das recomendações para evitar incêndios é que o proprietário mantenha o seu terreno limpo. A população, a área urbana, mantém os seus terrenos limpos. Os proprietários que tenham imóveis com terrenos que não haja edificação, mantém a vegetação limpa, sem lixo. A Prefeitura, inclusive, multa esses imóveis. Para a área florestal, área que seja rural, os proprietários têm que garantir a segurança com aceros, limpeza do local, uma brigada de incêndio florestal com equipamentos mínimos. Isso tudo ajuda o Corpo de Bombeiros Militar e o meio ambiente em relação aos incêndios florestais. E esse tempo seco também é propício para que incêndios assim ocorram? Já estamos chegando na época da seca e da alta temporada. Em junho para julho, começa a secar o tempo. Setembro, agosto, setembro é o período crítico. Então, todo cuidado é pouco na parte de prevenção. Estamos na fase em que o proprietário dos imóveis tem que garantir a limpeza do local. E na área rural, o manejo do fogo. Existe a questão da queimada controlada, que não é um incêndio. Então, o proprietário rural pode fazer esse manejo. Porém, o órgão ambiental tem que autorizar esse tipo de queimada. E o Corpo de Bombeiros Militar também toma ciência por meio de uma declaração de que ele possui medidas de segurança para realizar essa queimada controlada. Tá aí, gente. Dicas importantes. Que bom que está chovendo nesse período. Assim, reduz o número de queimadas, que é muito comum nesta época do ano registrar aumentos de queimada, focos de queimada. Então, gente, é importante cada um fazer a sua parte, prevenir, evitar colocar fogo nos terrenos baldios, nas pastagens, nas rodovias, quando estiver passando. Não jogar bituca de cigarro. Tem que contribuir, porque daqui a pouco começa a chegar o período do inverno, frio, período de seca e já viu, né? Complicar a situação. 6h42, gente, 6h42min. E olha só, pessoal, ontem a polícia deflagrou mais uma operação aqui em Três Lagoas. É a Operação Mão de Ferro. Eu vou ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem as informações pra gente desta operação que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, a polícia está aí atenta para esses crimes, furtos de fiação de cobre, que a gente tem falado bastante aqui no RCN Notícias, na nossa programação. E ontem teve uma operação pra combater justamente isso. Bom dia pra você. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso, né? A polícia vem atuando em conjunto, as forças policiais de Três Lagoas, pra tentar combater esse crime que tem aumentado aqui na cidade de Três Lagoas. Eu chamo atenção aqui também pra aqueles estabelecimentos que de repente compram esses materiais pra que fiquem atentos, pra que fiquem ligados, porque a polícia está batendo, está batendo forte. Ontem, então, como você mesmo disse, aconteceu essa mega operação. Esta é a segunda fase da Operação Mãos de Ferro. Então, foram 26 policiais ao todo, 15 policiais civis, 9 policiais militares, divididos aí em 8 viaturas. Portanto, uma mega organização. Inclusive, contou também com o apoio da Prefeitura, que está fiscalizando esses estabelecimentos, como eu disse aqui. Essa é a segunda fase. A primeira fase da Operação aconteceu lá no dia 9 de maio. Inclusive, ontem eu conversei com o delegado responsável pela SIG, que é o Setor de Investigações Gerais aqui de 3 de agosto, que tem mais informações. A Operação Deflagrada hoje é uma segunda fase da Operação Mãos de Ferro, que já ocorreu também no mês passado, que visa o combate efetivo aos crimes de furto e receptação de fios metálicos, fios de cobre, fios de alumínio e outros materiais metálicos de origem ilícita. Quantos materiais foram apreendidos? Hoje foram apreendidos cerca de 13 quilos de fios metálicos. É uma quantidade bastante expressiva. Ainda se considerarmos que, somados aos fios apreendidos na primeira fase da Operação, no mês passado, a gente chega a um total de mais de 25 quilos de fios metálicos apreendidos, sem origem ilícita comprovada. É importante a gente ressaltar também que os estabelecimentos que acabam recebendo esse tipo de produto também são penalizados porque entram como receptadores. Correto. Os responsáveis legais por estes estabelecimentos podem responder por três crimes. Temos o crime, no primeiro momento, o crime de receptação desses fios, que pode ser desde uma receptação culposa até uma receptação qualificada. Temos o crime de desobediência, pois existe uma lei municipal, e isso é importante deixar bem claro, existe uma lei municipal que proíbe a comercialização de fios metálicos sem origem ilícita comprovada. Então, aqueles responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que estão vendendo esse tipo de fio, se não tiver a origem ilícita comprovada, podem responder também pelo crime de desobediência. E, além disso, ainda há o delito de exercício irregular de atividade, quando aquela empresa, aquele estabelecimento, não tem os registros junto aos órgãos fiscais da Prefeitura. E vale ressaltar a operação em conjunto, mais ações como esta, trazendo mais segurança para a população de Três Lagoas. Correto. Mais uma vez, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, demonstrando a união entre as forças de segurança do município de Três Lagoas. Pois é, Ana, vale ressaltar aqui que existe, então, essa lei municipal, que regulamenta essa compra e essa venda desse produto aqui na cidade de Três Lagoas. Portanto, essas pessoas que fazem a comercialização desse produto devem ficar atentas. De repente, verificar qual é a origem, se é listo ou não é listo, porque depois pode dar problema até para o estabelecimento comercial. De acordo com a informação da polícia, essas fiscalizações vão continuar em parceria, essas ações conjuntas da Polícia Militar, da Polícia Civil, aqui na cidade de Três Lagoas, vão continuar. E é uma ação conjunta também com a Prefeitura, que já aproveita para fazer também a fiscalização desses locais onde realizam a venda desses produtos, para saber se está tudo ok, como é que está o CNPJ, se está tranquilo. E isso traz o quê? Uma segurança a mais para a população de bem, porque você viu aí nas imagens o tanto de viaturas que estavam nas ruas, fazendo, então, realizando essa fase da operação. E, com certeza, viaturas na rua traz mais segurança, ou a sensação de segurança para a população de bem, que agradece os trabalhos da polícia aqui na cidade de Três Lagoas. Só lembrando, então, que essas operações vão continuar. Ainda não tem data marcada para acontecer, mas elas vão continuar durante todo o ano de 2022, com o intuito de coibir a venda desse tipo de material ilícito aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você no estúdio. Com certeza, Rodrigo, isso é importante, porque é o que a gente sempre fala, e tem que fiscalizar esses estabelecimentos, porque se tem furto, se tem gente furtando esses fios, é porque tem gente comprando. Então, a polícia está certa, tem que bater nesses pontos mesmo, os estabelecimentos têm que trabalhar de acordo com a lei. Inclusive, tem uma lei municipal que regulamenta o funcionamento desses estabelecimentos. Mas, Rodrigo, falando ainda aí nas ocorrências policiais, ontem, infelizmente, mais um caso de agressão aí, de violência doméstica, só que, desta vez, a mulher, ela foi bastante esperta, sábia, e conseguiu acionar a polícia. Conta pra gente como que foi esta ocorrência. Pois é, Ana, a gente fala sempre sobre essas ocorrências que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, em toda a nossa região, ocorrência aí, né, contra a mulher. E ontem, olha só que sacada inteligente, e até, né, uma dica aí pra você, mulher que está sofrendo esse tipo de agressão, ontem, a mulher, ela acabou discutindo com o marido, inclusive, eles que já estavam juntos aí há 35 anos, acabaram discutindo ali, ele exaltado, acabou agredindo ela. E aí, o que acontece? Existe um código entre a polícia, inclusive, esse código é a nível nacional, a polícia já fez várias campanhas, as polícias militares, em todos os estados, realizam essa campanha. Tem aquela campanha do xizinho, né, onde a mulher, ela entra dentro do estabelecimento, ela faz um x vermelho na mão, e ela mostra esse x pro comerciante, né, pro pessoal que está atendendo ela, e aí o comerciante já sabe que o indivíduo que está com ela está agredindo ela, ou ela está sofrendo algum tipo de agressão. Nesse caso específico, ontem, Ana, essa mulher, ela ligou pra polícia militar, ela ligou pedindo uma pizza, e aí o atendente, né, o policial que estava lá no copom, prontamente já entendeu o recado, já entendeu a solicitação, e aí mandou, então, uma viatura de polícia militar até a casa, o local onde essa mulher se encontrava, e lá encontrou o marido. O possível agressor, em conversa com o marido, ele disse que ele não agrediu ela, e que ele estava apenas se defendendo. A conversa não colou muito, eles foram encaminhados até a delegacia de pronto atendimento, aqui da cidade de Três Lagoas, pra serem lavrados, então, os autos, pra saber o que realmente aconteceu, por que que teria acontecido essa briga ali nesta residência. Vale lembrar, então, você mulher que está sofrendo esse tipo de agressão, pra que você denuncie. A gente fala bastante no Pulseira de Prata, a gente fala bastante na nossa grade de programação aqui da TVC, e também da Cultura 106,5, que você mulher deve denunciar destas formas, né, essas formas específicas. Aí, você também pode ligar no 190, você não vai ser identificada, a sua identidade vai ser mantida no mais alto sigilo, pra que a polícia saiba o que está acontecendo, pra que a polícia vá até esses locais onde está acontecendo esse tipo de agressão, e pra que a polícia realmente coloque esses indivíduos atrás das grades. Portanto, Ana, ontem nós tivemos essa ação, essa mulher que ligou, então, pra polícia pedindo uma pizza, o que não é de se estranhar, porque a polícia já sabe que existe esse código, que é um código nacional, e aí foi lá e conseguiu, então, chegar até esse local onde essa mulher estava sendo agredida. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, obrigado, Rodrigo. Já, já você volta com mais informações do setor policial, tá aí, né, gente? Olha aí, fica atenta, as mulheres, né, se você sofre algum tipo de agressão, olha a dica, né, só entrar em contato com a polícia, faz algum pedido aí, que a polícia já sabe do que se trata. 6h51, 6h51min agora, a gente vai falando agora sobre o horário de funcionamento do comércio, viu, gente? Porque na próxima semana, teremos aí dois feriados, né, um feriado municipal e um feriado nacional. E aí, como fica o funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas? Os sindicatos dos comércios aqui da cidade, dos empregados do comércio e do comércio varejista, já definiram como será o funcionamento do comércio na próxima semana. O dia dos namorados vai cair no domingo, dia 12. No entanto, o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial no sábado, dia 11, como explica o presidente do sindicato dos empregados do comércio, Eurides de Freitas. Já está definido, né, o comércio vai ficar aberto até as 16 horas, né, no sábado. Na próxima semana, no entanto, o comércio poderá ter funcionamento diferenciado, já que tem dois feriados. Um na quarta-feira, dia 15 de junho, feriado municipal em comemoração ao aniversário de Três Lagoas e no dia seguinte, o feriado nacional, dia de Corpus Christi. O comércio, Ana, ele quase não para, né, com exceção a domingo, tal. Como os feriados caem durante a semana, normalmente, as pessoas que não quiserem abrir vão permanecer fechadas e as que quiserem abrir têm que fazer um acordo, né, com os dois sindicatos que estão abrindo, pagar hora extra para funcionário. Então, nós temos uma negociação. Então, de antemão, o comércio fechado. As empresas que tiverem interesse em abrir, né, será feita uma negociação, né, já está feita uma negociação, a empresa entra com pedido, né, com pagamento de hora extra do funcionário e todos os direitos trabalhistas. O presidente do sindicato dos empregados do comércio acredita que a maioria das lojas devam funcionar nos feriados da próxima semana. Eu acredito que a maioria vão abrir, né, assim, uma grande maioria, principalmente as lojas de redes, né, elas dificilmente fecham, né, porque se fecharem em dois dias, é dois dias a menos de venda deles para cobrir o objetivo, para cobrir a meta e o próprio vendedor, né, que ganha comissão para ele também não é bom. Tá aí então, né, gente, definido o horário de funcionamento do comércio na próxima semana, é feriado, na quarta-feira, é um feriado municipal, dia de aniversário de Três Lagoas, no dia seguinte é o dia de Corpus Christi, é um feriado nacional, e aí as lojas que quiserem funcionar terão, né, que cumprir todos aqueles critérios, pagar 100% de hora extra para os trabalhadores, enfim, cumprir o que define a lei trabalhista, né, e no sábado, que é véspera do dia dos namorados, neste ano o dia dos namorados vai cair no domingo, por conta disso, no sábado, o comércio vai ficar aberto até mais tarde, para dar tempo, né, das pessoas, dos namorados aí, comprarem os presentes para os seus amados, tá bom, pessoal? 6h54 agora, 6h54min, a gente vai falando agora sobre saúde, viu, gente, vamos atualizando os dados da Covid-19, porque infelizmente, os casos só que aumentam em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, a Secretaria de Saúde notificou 48 novos casos positivos ontem, e em novo boletim epidemiológico que mostra a evolução da Covid em Mato Grosso do Sul, divulgado ontem, isso mostra que em uma semana foram registrados mais de 3.518 casos aqui no Estado, o número é o maior dos últimos dois meses e evidencia o surgimento de uma possível nova onda da doença. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, chega a 538.158 casos da doença até ontem, né? Esses dados é desde o início da pandemia até ontem. O número de óbitos conta com quatro novos falecimentos nesta semana. Desde o início da pandemia, 10.575 pessoas morreram vítimas da Covid aqui no Estado. Uma semana após Mato Grosso do Sul registrar aumento expressivo no número de casos de Covid, o governador Reinaldo Zambuja afirmou que o Estado não deve determinar a volta do uso obrigatório de máscaras. Na semana passada, Mato Grosso do Sul registrou 2.500 novos casos de coronavírus no intervalo de apenas sete dias. O governador afirmou que o prosseguir está fazendo um estudo aí para avaliar as recomendações e medidas de segurança. Aqui em Três Lagoas, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 já fez essas recomendações, está divulgando essas recomendações, que é o uso da máscara, viu, gente? Não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação do Comitê. O Comitê tem recomendado que as pessoas continuem com as medidas de biossegurança, que os estabelecimentos comerciais continuem oferecendo álcool em gel para que as pessoas ao sair de casa usem a máscara, principalmente para ir nesses locais com grande concentração de pessoas, no comércio, supermercados, enfim, em eventos, gente. Infelizmente, os casos de Covid estão aí voltando, crescendo em todo o Brasil e em outros países também. 6h56, 6h56min. E por falar em saúde, gente, a inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas, ela foi adiada para o dia 23 de junho, inicialmente estava previsto para o dia 15 de junho, o aniversário da cidade. E devido à quantidade de atividades programadas para o dia 15 de junho, bem como de compromissos já agendados, o governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, eles decidiram adiar a inauguração. Numa reunião ontem entre o prefeito e o governador, ficou definido que a inauguração será no dia 23 de junho com a presença do Azambuja. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele gravou um vídeo falando aí desta decisão em adiar a inauguração do Hospital Regional. Olá pessoal, eu Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, no dia de hoje, olha com quem que eu estou aqui, com o nosso governador, Reinaldo Azambuja, nosso muito obrigado, governador, em nome de toda a nossa equipe da família Três Lagoense, Antimon, já agradeço sempre o apoio que tem nos concedido, e eu estou vindo aqui fazer um pedido ao nosso governador, que foi anunciado no próximo dia 15, o aniversário de Três Lagoas, a inauguração do Hospital Regional. E eu estou pedindo ao nosso governador que prorrogue por dia 23, por conta de grandes eventos que nós temos, e o Hospital Regional merece uma grande festa, que seja especificamente com ele. É, gente, está aí, então, ontem, né, o prefeito se reuniu com o governador e decidiram, então, adiar a data de inauguração do Hospital Regional. Seria agora, no dia 15, aniversário da cidade, na próxima semana, mas, conforme o prefeito disse, devido a várias atividades que vão acontecer no dia, eles decidiram prorrogar para o dia 23 de junho, mas o hospital, segundo o governo do estado, entra em funcionamento ainda neste mês. e na próxima semana, então, vamos ter aí, né, o Festival de Fanfarras na quarta-feira e na quinta-feira o tradicional Desfile Cívico em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas. Lembrando que a programação, ela começa já na segunda-feira com a tradicional Missa de Santo Antônio, que é o Padroeiro de Três Lagoas, lembrando que não é feriado aqui na cidade, dia 13 de junho, né, mas a programação já começa na segunda, terça-feira também tem programação, tem atividades, na quarta o Festival de Fanfarras e na quinta-feira tem o tradicional Desfile Cívico, né, militar, com a apresentação das escolas, do exército, da polícia militar, corpo de bombeiros, enfim, nesse ano será na Esplanada da Noroeste do Brasil, na NOB, as obras estão a todo vapor ali no local para que o desfile possa ser realizado ali. Vamos ter ainda a apresentação do Jacaré do Brejo, acrobacias, né, de motocicletas ali, a motociclista, vai ter uma apresentação exclusiva na sexta-feira lá no bairro Novo Oeste também, são as atividades aí alusivas ao aniversário de Três Lagoas. 6h59, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a dengue, viu gente, porque dengue também continua preocupando, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o Alcides Ferreira, a gente vai debater um pouquinho sobre a situação da dengue em Três Lagoas e a gente traz informações também já já a respeito de um caminhão, gente, um homem aqui de Três Lagoas, um morador da cidade, ele foi assaltado, teve o caminhão roubado, um prejuízo danado porque é o caminhão que ele usava para trabalhar, daqui a pouquinho a gente vai contar toda essa história. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, a CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas, pessoas que estão acompanhando também o RCN Notícias pelas redes sociais, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. O Ribamar Leite lá no Jardim Alvorada, a Viviane Santos também na sintonia, né, Vivi? Obrigada pela sintonia. Quero agradecer também a audiência da Noemi Medeiros, né, Lindana? Obrigada pelo carinho, pela audiência. O Sérgio Alvarenga, o Pinicuta também, né, acompanhando o nosso jornal. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo, mandando um recadinho para a gente. A Cris Oliveira Simões, né, Cris? Bom dia. Uma ótima quarta-feira para você também, para toda a família, viu? Eu quero agradecer também o pessoal que está interagindo com a gente, mandando um recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC. que é o 99984-0163, 99984-0163, o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Viva Marleite já mandou o recado para a gente aqui pelo WhatsApp também. O Aparecido de Jesus parabenizando a polícia também pelo trabalho. A Margarete Lopes na Vila Piloto também na audiência. A Leia Santana também na sintonia. Muito obrigada. o Pedro Paulo e a Dalgisa também acompanhando o nosso jornal. A todos vocês, muito obrigada pela sintonia e fique à vontade, viu, gente? Para comentar os assuntos que estamos abordando, para mandar o seu bom dia, entre aí no Facebook do JP News, no Facebook da Cultura e da TVC e deixe seu recadinho. 7h04 agora, 7h04min, A gente volta a falar do setor policial, gente, porque olha só que absurdo. O morador aqui de Três Lagoas, ele teve o caminhão roubado em Colorado e depois de ser enganado por bandidos via WhatsApp, ele teve o seu veículo furtado. O repórter Israel Espíndola, ele preparou uma reportagem para a gente contando como foi este caso. Vamos acompanhar. O que restou do instrumento de trabalho foi apenas as fotos. O caminhão do seu Gabriel é do modelo Ford F4000. Aqui em Três Lagoas, o experiente caminhoneiro realizava diversos fretes para várias regiões. Mas no mês passado, ele foi roubado e passou por momentos de tensão. Daí cheguei lá, eles pegaram e me tomaram. O meu caminhão me amarraram, me deixaram no mato. Fiquei umas 3 horas amarrado, quase morri de sede, fome, que eu estava sem janta. Daí a polícia, eu peguei e saí para a pista, pedi carona, a mulher pegou e parou. E pegou e me ligou para a polícia, para a polícia buscar eu. Seu Gabriel mora nesta humilde residência no Jardim das Acácias, em Três Lagoas. O primeiro contato com o seu Gabriel aconteceu no dia 5 de maio via WhatsApp. Do outro lado, o homem contratava o serviço de frete, ofertando um valor muito acima do praticado. Então, o seu Gabriel se deslocou saindo aqui do bairro Jardim das Acácias até o estado do Paraná, no município de Colorado. Chegando lá, ele foi rendido por dois homens armados. Ele permaneceu refém por três horas até conseguir o socorro. A conversa com o falso contratante ficou arquivada no celular. Do outro lado, este homem fez toda a negociação. Em determinado momento da conversa, se mostrava uma pessoa bastante preocupada com os custos do frete. inclusive, citava o valor do combustível e pedágio. Mas tudo não se passava de encenação. Era para buscar uma borracharia no Paraná, lá em Colorado. Pediu para mim buscar uma borracharia, daí eu pedi dois mil para ele e ele falou não, não é pago os dois mil. Daí, eu olhei na estrada e ele falou não vai atrasar um pouquinho eu tenho pago dois duzentos. Eu devia ter desconfiado, né? Pois é, seu Gabriel, deveria ter desconfiado, mas já era tarde demais. Ele só lembra dos momentos em que teve uma arma apontada para ele. Cheguei em Colorado, esperei duas horas lá, daí ele chegar lá, daí chegou um senhor e levou eu lá onde estava o cara com o revólver lá. Daí, foi o revólver de mim, daí eu não vi mais nada. Fizeram se abaixar, né? Até o Arthur estava com medo, depois eu estava esperando para morrer mesmo, porque você está no meio deles, né? E o senhor cuidando lá do lado. Muita sede. Daí, depois que meus parentes tiveram que buscar eu daqui para lá ainda, que não tinha nem onde para vir embora. Assim que foi socorrido, ele registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do Estado do Paraná, mas se passaram um mês e nunca mais teve notícia do seu caminhão. Agora, ele e as filhas estão rifando o único bem que seu Gabriel tem para comprar um novo caminhão. Agora eu estou pedindo ajuda, vendendo umas cartelas para mim poder, de um Gol meu, para poder comprar outro caminhão inteirar, para outra 4 mil. A rifa só será sorteada quando o seu Gabriel vender todos os números. O Gol, que pertence à família do ano 1997, modelo 8, e o valor arrecadado será para comprar outro caminhão. Olha aí, né, gente? Falar o quê, né? Complicado. A pessoa está aí trabalhando, dando um duro para poder sustentar a família. Tem seu único bem para trabalho furtado, né? Roubado, nesse caso, né? Foi assaltado. Graças a Deus está vivo, né, seu Gabriel? Graças a Deus não aconteceu nada demais. A gente sabe que é complicado para comprar outro veículo, mas bens materiais a gente sempre dá um jeito, né? O importante é que o senhor está vivo aí. Mas quem puder, gente, colaborar com o seu Gabriel, viu? Quem puder comprar essa cartela, nessa rifa, basta você entrar em contato pelo telefone 99-288-2269. 99, na verdade, é 92, 89 na frente, né? 92-88-2269. 9-92-88-2269. ou 9-81-32-35-2529. 9-81-32-35-29. É o telefone para entrar em contato com o seu Gabriel. Quem puder colaborar, a gente comprando essa rifa aí, vai concorrer a esse carro, que é o veículo que ele tem, ele vai vender para poder comprar outra caminhonete, né? Para poder trabalhar. Então, quem puder colaborar. 7 horas e 9 minutos agora, 7 e 9. Vamos com o Rodrigo Lucas, já que nós estamos falando do setor policial. Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, os furtos não param aqui em Três Lagoas. Bom dia, novamente, para você. Pois é, Ana. Bom dia, a você e a todos que nos acompanham. Falando especificamente de caminhões. Ontem, nós trouxemos aqui uma informação, Ana, sobre aquele caminhão. não sei se você e os ouvintes e os telespectadores também se recordam desse caso que nós trouxemos ontem, um caminhão em que o bandido furtou um estepe e um botijão. Pois bem, olha só o desfecho de toda essa situação. A vítima em questão, ela foi até a delegacia de pronto atendimento, ela prestou aí o seu depoimento, registrou o seu boletim de ocorrência e quando ela estava retornando para a sua casa, seu caminhão foi estacionado dentro da sua casa, o que aconteceu? O indivíduo foi encontrado novamente tentando furtar mais pertences ali da carreta. Aí ele acabou gritando com esse indivíduo, o indivíduo acabou se assustando e correu. Só que quando ele correu, ele deixou para trás o seu meio de locomoção, que era uma bicicleta, ele acabou esquecendo a bicicleta Calóia ali e aí o motorista pegou essa bicicleta e novamente foi até a DEPAC prestar mais um depoimento e claro, registrar mais um boletim de ocorrência. E aí eu chamo a atenção, viu Ana, você e a todos que estão nos acompanhando, a audácia desses indivíduos que estão praticando esse tipo de furto aqui na cidade de Três da Goas, você vê, o indivíduo tinha praticado um furto pela manhã, a vítima foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, quando estava voltando encontrou o indivíduo novamente tentando praticar mais um furto aí no caminhão. Aí não, aí é complicada a situação, a vítima então foi a DEPAC, prestou novamente todas as informações, realizou um boletim de ocorrência e agora a bicicleta, o meio de locomoção desse indivíduo aí foi entregue à delegacia, ou seja, se ele estava andando de bike, agora ele vai andar a pé, porque a bicicleta está na delegacia. Ou então, né Ana, ele pode fazer o seguinte, ele pode ir até a DEPAC, ele pode ir até a delegacia para tentar retirar a sua bicicleta, só não garanto se ele vai sair de lá, né, acho que se ele for buscar a bicicleta lá, ele vai acabar ficando por lá mesmo. Ana, eu volto com você os estudos, é brincadeira, viu? Tá certo, Rodrigo, obrigada pela tua participação, viu? Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. A gente vai mudando de assunto agora, a gente vai falando sobre saúde, viu gente? Porque hoje a gente vai debater esse assunto, né, aqui em Três Lagoas, também em Campo Grande, na CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de comunicação, enfim, todas as nossas praças, porque os casos de dengue estão chamando atenção, Mato Grosso do Sul tem vários municípios na lista vermelha, né, das cidades com alta incidência da doença, e a gente vai exibir agora uma reportagem especial preparada pela Tati Simon, acerca deste cenário da dengue aqui na nossa cidade e em todo o estado. Uma doença que todos os anos precisa ser combatida, especialmente nesta época do ano, entre o outono e o inverno. Fortes dores no corpo, no fundo dos olhos e febre alta. Clássicos sintomas de dengue. E esses sintomas o Fabrício Floriano conhece bem. O pastor já teve a doença por três vezes. Essa parece que foi um pouquinho mais difícil e eu senti muitas dores, fiquei uma semana em casa, eu não cheguei a ser internado e foi muito difícil. Muitas dores no corpo, náuseas, um cansaço exagerado, algo assim muito complicado. Só quem passou pela dengue, eu não tive covid, mas quem teve covid diz que a dengue, covid e a dengue, diz que a dengue parece que ela traz um cansaço maior no corpo. Foi recente, semana passada eu fiquei afastado das minhas funções e foi muito difícil. A gente ouve muito falar sobre, ah, você tem que cuidar do seu quintal. O meu quintal é pequeno, praticamente não tem nada, não tem nada de terra, não tem nada acumulado, mas pode vir de um vizinho que, por estar desatento, não cuidar da sua casa, também, né, a gente nunca vai saber exatamente de onde vem. Fabrício ainda estava se recuperando da dengue quando o sogro dele também foi diagnosticado com a doença. O seu Edson teve um quadro ainda mais grave. Ele conta que as plaquetas despencaram e por isso precisou ser internado. A experiência não é muito boa, né, porque eu passei por um covid e após o covid eu tive a dengue. A dengue, eu achei ela pior do que a covid, porque ela derruba, dá muita dor no corpo, muito mal-estar. Tem alguns casos que tem a dengue hemorrágica, eu não tive a dengue hemorrágica, eu tive a dengue, muita febre e muita dor no corpo e fiquei quatro dias internado, tomei muito soro. Essa dengue, ela derruba, realmente, ela derruba, dá uma fraqueza, você tem uns calafrios, muita dor no corpo e ela traz algumas sequelas. por exemplo, no meu caso, eu estou com alergia no corpo, eu mostrei aqui para você, aqui no braço, então ela traz alguns sintomas de alergia, uma coceira no corpo, terrível. Mas eles não estão sozinhos, são 398 treslagoenses, vítimas do mosquito Aedes aegypti, que tiveram dengue somente neste ano. As estatísticas levaram Tres Lagoas ao ranking dos municípios com mais incidência da doença. No radar da Secretaria Estadual de Saúde, Tres Lagoas aparece na lista vermelha. A capital, Campo Grande, lidera com mais de 3.400 casos prováveis da doença. Depois aparece São Gabriel do Oeste com mais de 1.700 registros. Amambai, Chapadão do Sul, Dourados e Ivinhema com quase mil notificações. Ribas do Rio Pardo com mais de 690 casos e Tres Lagoas com 688 ocorrências. Apesar da classificação, o cenário ainda não é de alerta em Tres Lagoas, segundo o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Hoje nós ainda temos casos notificados ainda, mas não estamos nem em surto, nem em epidemia, estamos com números dentro do esperado, mesmo que nesse período mais seco e frio, mas ainda temos notificações desse caso das doenças. Apesar de nós estarmos no vermelho também, já na incidência alta, mas ainda em relação a outros municípios menores que Tres Lagoas, nós estamos numa situação melhor, mas não confortável para esquecer de fazer as atividades, as nossas visitas domiciliares, os nossos bloqueios, todas as ações estão sendo feitas. Nós estamos no Vila Aro, o bairro que mais tem registrado casos de dengue em Tres Lagoas nas últimas semanas. O município, inclusive, já tem um saldo de quase 400 casos da doença desde o início do ano até agora. E parece que foi somente o mês de junho chegar que as temperaturas caíram e também os cuidados preventivos diminuíram. Porque é nessa época do ano em que os moradores costumam relaxar e deixam de olhar para os próprios quintais. Justamente para reverter essa tendência foi que o governo do Estado lançou a campanha da Semana de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. A ação será realizada entre os dias 20 e 24 deste mês. Todos esses depósitos ficam o ano inteiro ali. Então você precisa ter atenção mesmo nesse período e fazer a manutenção pelo menos uma vez por semana. Vamos aderir à semana de conscientização que o Estado lançou 20 e 24 agora de junho. Então fazer ação em todas as nossas unidades em todo o município chamando a atenção da população para nos ajudar nesse período para lembrar que dengue também mata. Corre que muita gente associa dengue ao verão que é marcado por chuvas e altas temperaturas. No entanto é durante a estiagem que os cuidados devem ser redobrados. E não custa lembrar se tem planta em casa coloque areia no vazinho onde tem pet precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias. Limpar as calhas e cobrir todos os cantinhos que podem servir de acúmulo de água também é tarefa básica. Casa e comércio são o maior número de focos encontrados principalmente nesses depósitos que eu te falei depósitos domésticos depósitos que você consegue fazer manutenção. Os bairros da periferia têm encontrado um pouco mais de focos mais altos nesse último Lira Vila Aro está alto Vila Piloto a região aqui do Jardim Dourados a Jardim Atenas então sim a gente tem vários bairros das cidades que o índice está um pouco elevado e que tem maior número de casos prováveis de dengue nesse período. Alcides o que preocupa mais casa que mora gente e eles não cuidam da própria casa do próprio quintal ou casa desocupada para aluguel para venda e que está ali parada? A casa que tem morador que não se preocupa ou que fica muito fora de casa que sai às 5 da manhã e volta só depois do expediente e que a gente não consegue fazer essa visita a casa para aluguel e venda a gente tem uma parceria com os sindicatos imobiliários e corretores a gente pega chaves todos os meses e faz as visitas vai lá, olha eles têm vedado os vasos vedado os ralos a gente tem muito pouco poucas vezes você encontra um foco nesses locais sempre está bem cuidado no acumulado dos 6 primeiros meses do ano Três Lagoas registrou 398 casos confirmados de dengue são mais de 7.500 em todo Mato Grosso do Sul 12 óbitos também foram registrados em 7 municípios do estado nenhum foi em Três Lagoas pois é e a gente está recebendo agora ao vivo aqui no Nossos Estúdios o Alcides Ferreira que é o coordenador do setor de endemias para a gente falar um pouquinho mais sobre a situação da dengue a gente viu aí na reportagem da Tati Simon que vai ter uma semana nacional de prevenção embora a gente esteja no inverno entrando para o inverno outono e inverno a gente sabe que os casos eles reduzem nessa época do ano diferente do período do verão que é o período que aumenta mais o número de pessoas com a dengue mas ainda assim é o momento da gente falar sobre esse assunto o ano todo né Alcides bom dia seja bem-vindo bom dia obrigado isso mesmo dengue a gente não pode esquecer é o ano todo esse ano a gente tem um start a mais o estado o Ministério da Saúde está ressaltando o risco de epidemia principalmente no segundo semestre e os casos já mostram isso porque o nosso pico mais alto de Terragoas geralmente é janeiro fevereiro até março esse ano o nosso pico mais alto foi em maio que já tínhamos um período mais seco com algumas frentes frias mas ele já aumentou principalmente semana 17 semana 18 foram os picos mais altos estamos tendo caso ainda já teve uma diminuição como você mesmo ressaltou o período também ajuda um pouquinho no combate está seco não tem a disponibilidade de água é só o que a população deixa não tem aquela água acumulada da chuva mas não podemos descuidar isso é um sinal que a gente pode realmente ter o aumento de casos mais para o final do ano então a secretaria está acompanhando dia a dia semana a semana a gente recebe todos os dias os casos das unidades dos hospitais da UPA e a gente vai monitorando quais os bairros que até não aumentam e qual a tendência quando essa tendência começa a aumentar a gente intensifica as ações e se for necessário chegar numa situação de emergência a gente tem equipamentos de UBV do Fumacê que estão no setor aguardando se tiver necessidade a gente coloque em prática todas as ações o Estado pediu para a gente trabalhar como se estivéssemos em epidemia então intensificar as ações então o Estado lançou essa semana estadual de conscientização pediu convocou 79 municípios para aderir de 20 a 24 3 agosto se está aderindo então estamos planejando algumas ações para estar chamando mais atenção da população nesse período para ficar todo mundo todo atento porque a hora que passar o inverno a gente tem um risco de aumento e a gente sabe que Três Lagoas é considerada uma cidade endêmica né todos os anos ela tem um período determinado ano que reduz mas depois volta com força por conta dos novos vírus né exatamente os vírus que circulam são 4 sorotipos Dengue 1 Dengue 2 Dengue 3 Dengue 4 de 2018 até 2021 só circulou o que mais circulou foi o sorotipo 2 já em 2021 nós isolamos o sorotipo 1 né e em 2022 até agora todos os isolamentos que nós conseguimos fazer é pelo sorotipo 1 eu tenho risco tem o 3 e o 4 que faz tempo que não não está presente mas de repente se ele entrar toda a população provavelmente está susceptível porque não tiveram quem teve há muito tempo são poucas pessoas já então foram nascendo pessoas a gente foram crescendo as pessoas que não tiveram então de repente entra um sorotipo desse a gente tem a presença do mosquito e a gente tem um risco de aumento muito rápido como eu disse até na reportagem Dengue mata Dengue incapacita as pessoas para o trabalho Dengue lota as unidades e hospitais e aí as outras doenças ficam ficam até à mercê porque não tem como ser atendido demora mais a demora é grande porque paciente com Dengue ele não vai só uma vez na unidade ele vai naquele dia que ele está com os primeiros sintomas ele vai para casa alguns melhoram ficam tranquilos não precisam voltar para a unidade mas muitos deles os sintomas vão se agravando vão tendo alteração e eles retornam para a unidade quase todos os dias então lota a UPA lota a unidade e aí fica muito difícil o gasto é grande mas ainda tem esse risco das pessoas virem a óbito já temos 12 no estado esse ano nenhuma em Três Lagoas mas no ano passado nós tivemos casos mortos também em Três Lagoas no ano passado não teve nós tivemos números até baixos no ano passado a gente conseguiu passar para a situação a gente tem feito um trabalho rotineiro sequencial não deixando faltar nada mas a gente precisa sempre daquela segunda mão que é a mão da população que é quem está em casa todos os dias que pode fazer a diferença Exatamente a gente tem que falar isso é o que eu sempre falo tem que prevenir é melhor prevenir do que remediar a gente tem que fazer esse chamamento agora para evitar que lá na frente chegando aí outubro dezembro janeiro próximo ano quando os casos começam a aumentar para que a gente não tenha explosão novamente aí começa toda a reclamação unidades de saúde que às vezes vão dar conta de toda a demanda toda aquela demora no atendimento sem contar que nós estamos aí com muitos casos de covid também doenças respiratórias que são sintomas muitos parecidos também né Alcides exatamente essas viroses né no início dos sintomas no início da doença eles são muito parecidos então nós estamos ainda em pandemia ainda temos números altos temos essas síndromes respiratórias que é desse período mesmo né várias pessoas com gripe então chega na unidade se os sintomas se parecem então pode ser pode ser covid pode ser um H1N1 uma dessas síndromes ou pode ser dengue né nós temos zika e chikungunya que está nos preocupando também o estado está alertando para chikungunya 3 agosto neste ano já tem 32 casos notificados de chikungunya mas desses 3 confirmados já temos 3 casos confirmados os outros foram descartados mas já temos 3 confirmados então a preocupação é maior que ela também venha junto nesse verão nesse próximo verão junto com a dengue e chikungunya é a doença que preocupa a zika até que o ministério conforme o acompanhamento a gente não tem os casos são bem baixos acho que nós temos acho que são 3 ou 4 casos notificados entre agosto todos descartados então a gente não está a preocupação não é tanto com a zika a preocupação com a zika é mais com as gestantes né a gente tem preocupado por causa da síndrome da microcefalia então a gente tem que estar preocupado também mas você fazendo o combate ao Aedes você combate as 3 porque é o Aedes que transmite as 3 doenças as 3 doenças exatamente então a gente tem que fazer o nosso foco tem que ser no mosquito porque a hora que o zika está doente infelizmente vai para a rede para ser atendido e aí você vai ter gasto com exames com medicamento a pessoa vai ficar afastada do trabalho então é mais complicado se a gente fizer agora intensificar agora que estamos no outono e inverno para entrar no inverno e quando chegar o próximo verão a gente de repente se você fez a sua parte se todo mundo fez a parte dele de repente a gente consegue passar mais tranquilo a gente consegue diminuir essa população do vetor porque para você ter um surto uma epidemia o índice precisa estar acima de 1% nesse momento o médio nosso é 0,6 do último lira mas tem bairros que está com 1,5 1,8 então sim acaba aquele bairro sendo prejudicado e prejudicando o bairro vizinho então a gente precisa estar atento Pois é até recentemente eu conversei com você né Alcides até com base numa indicação que o vereador Sanfari Jr que é médico ele apresentou na Câmara solicitando inclusive ações até o vereador ele ontem voltou a falar sobre esse assunto na sessão da Câmara preocupado né também com essa questão da dengue pedindo ações e é nesse sentido quais são essas ações o que de novo pode ser implantado para combater o mosquito Aedes aegypti eu até falava com você numa outra reportagem que antigamente as empresas de celulose elas instalaram em Três Lagos o Moskitrap que era uma ferramenta importantíssima e naquela época do surto de dengue 2002, 2004, 2005 foi fundamental por que que esses Moskitrap não existem mais tem algum outro mecanismo outra ferramenta que vocês estão usando para esse combate? tem sim esse foi um projeto que é de uma empresa de Minas Gerais que na época a antiga Fibra que agora Suzano fazia essa parceria e ela bancava os custos e Três Lagos fazia a operacionalização mas era para o mosquito adulto então nós estamos trabalhando e o Ministério recomenda isso com larvitrampas e principalmente a ovitrampas são armadilhas pequenas que você coloca nas casas nos bueiros para verificar a presença do mosquito então é é uma armadilhinha preta um vasinho preto com uma paletinha de ocatex água é tudo o que o mosquito precisa então geralmente se ele estiver naquela região ele vai preferir essa armadilha ele vai fazer a oposição ali na paleta as paletas são recolhidas nós temos monitorado uma boa parte da cidade com essas armadilhas e o projeto de Três Lagos é implantar na cidade toda esse monitoramento para ajudar no Lira nas visitas dos agentes para a gente detectar qual área que está aumentando essa população de mosquito e tentar impedir com essas ações da semana de conscientização provavelmente a partir de julho a gente vai fazer um trabalho mais intensivo na retirada de material a gente vai fazer como se fosse um mutirão mas a gente vai divulgar isso com mais informação dizendo quando começa onde começa de que maneira a gente vai fazer isso junto com a população para tentar nesse período de julho agosto até setembro retirar a maior parte de criadores que estejam com ovos ou sem ovos mas que estejam à disposição para que chegar o período de chuvas o mínimo de criadores esteja disponível e aí a gente consiga diminuir essa população do vetor para acompanhar fora isso as nossas visitas domiciliárias são bimestrais o ano todo as visitas aos pontos estratégicos borracharias ferrovelhos são o ano todo os bloqueios de casos com a bomba costal nos casos prováveis de dengue que vem das unidades são feitos o ano todo então todas as ações são contínuas e a gente vai tentar intensificar a gente vai fazer essa intensificação daqui para frente para tentar chegar no verão mais tranquilo pois é a gente sabe a gente sempre fala isso que o poder público tem que fazer a sua parte a gente tem visto que o poder público tem feito a sua em relação a dengue isso nacionalmente mas é importante que cada morador faça a sua parte não basta só o agente ir lá fazer a sua parte explicar se o agente vira as costas o morador não faz a sua dengue se combate com a ação de cada um e todo dia ou pelo menos uma vez por semana a gente fala isso o tempo todo as pessoas às vezes falam só tocando nesse assunto mas é básico isso se você pegar uma vez por semana 10 a 15 minutos e olhar o seu quintal olhar mas com aquele olhar crítico vou ver o que pode acumular água para fazer a retirada eu preciso eu tenho animal eu preciso do bebedor então eu vou lavar uma vez na semana escovar ele não adianta trocar água porque os ovinhos ficam pregados na parede do depósito pode ficar ali até um ano e meio e na hora que entrar em contato com água vai eclodir vai seguir seu ciclo normal e vai transmitir a doença então a gente precisa fazer essa manutenção no quintal é uma vez na semana ah eu trabalho segunda a sexta eu só tenho sábado e domingo tranquilo ou no sábado ou no domingo tira ali 10, 15 minutos faz a manutenção o que é inservível coloca para a coleta pública ah isso aqui eu preciso seca coloca no local coberto minha calha ventou muito eu tenho calha deixa eu dar uma olhadinha nem sei como que está minha calha de repente está entupida o mosquito se ele não achar nada com água embaixo mas ele vai guiado pela umidade ele vai lá em cima desovar tranquilamente e aí depois que vira adulto ele vai descer porque a fêmea precisa de sangue para a maturação dos seus ovos então não tem jeito esse é um ciclo que vai acontecer sempre o mosquito vai desovar vai passar pela fase aquática que é a fase que a gente pode eliminar depois que está adulto é bem mais complicado ele fica dentro dos domicílios embaixo das mesas atrás dos móveis e aí ele pica durante o dia se estiver infectado ele transmite se ele não estiver infectado e picar numa pessoa que já esteja infectada ele vai se infectar e aí durante toda a vida da fêmea que dura de 30 a 45 dias ela vai cada pessoa que ela picar ela vai transmitir a doença então é um ciclo que acontece todos os anos que a gente precisa tentar interromper nessa fase com certeza Alcides a gente quer agradecer pela tua presença o espaço está sempre aberto para a gente falar sobre esse assunto a gente sabe que você entende bastante sobre essa questão de endemias tantos anos já trabalhando nessa área Alcides e a gente deseja bom trabalho para vocês para os agentes e que Três Lagos enfim o Estado Brasil a gente não venha ter uma nova epidemia de dengue é isso que a gente espera mas para isso cada um tem que fazer a sua parte eu que agradeço eu que agradeço o convite estou sempre à disposição também da Secretaria para a gente estar debatendo a gente vai encaminhar assim que tiver a programação da semana da conscientização e dessas outras ações para que a mídia nos ajude fazendo divulgação para a população ficar mais atenta tá certo obrigado Alcides a gente conversou hoje com Alcides Ferreira que é o coordenador do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos falando aí sobre a dengue e esse assunto gente será também pauta daqui a pouquinho no CBN em ação que é transmitido aqui pela TVC logo depois do RCN Notícias a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui na TVC tá bom pessoal 7h34 agora 7h34 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN E o prêmio final o Renault Quid Zero Kilômetro já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível é seu Muito feliz agradecer a Deus também pela sorte pela fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou nas lojas participantes A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você Explosão de Prêmios Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição E claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Mato Grosso do Sul cresce E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola emprego digno saúde e segurança para as famílias meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual Por meio de emendas e projetos apresentados discutidos e aprovados os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado melhorando a qualidade de vida de quem mais importa o cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Agora 7 horas e 38 minutos e eu vou falar agora sobre saúde afinal de contas a gente precisa quando cuida da nossa saúde de muita qualidade a gente precisa de um pronto atendimento de convênios como do Hospital Auxiliadora onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde afinal de contas são 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias e tem um centro de especialidades médicas com médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe aí há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região 7 horas e 38 minutos 7 e 38 de volta com o RCN Notícias gente um levantamento realizado pela Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul Afetemes mostra que Três Lagoas ocupa a primeira posição entre as cidades com mais de 100 mil habitantes aqui no estado no caso Campo Grande Dourados entre essas cidades Três Lagoas ocupa a primeira posição no piso salarial com o melhor salário pago para os professores e entre os 45 municípios do estado Três Lagoas ocupa a quinta colocação com o melhor piso salarial A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas Maria Diogo destaca que essa conquista é fruto de uma luta antiga do sindicato O piso salarial nacional ele foi decretado pela lei 11.738 e sancionado em 2008 e aí desde lá Ana Cristina a gente vem promovendo uma luta intensa aqui em Três Lagoas eu não sei se você se lembra que em 2014 nós aprovamos aqui um projeto de política salarial de piso para 20 horas no mandato da prefeita Márcia Moura e desde então Três Lagoas já não ganha mais um piso para 40 a nossa luta é para um piso para 20 horas só para você ter uma noção Três Lagoas hoje figura no cenário estadual em quinto lugar por quê? Porque Três Lagoas já ganha quase 50% ou a mais do que um piso de 40 nós estamos na luta pela integralização de um piso para 20 horas e dentro do estado de Mato Grosso do Sul se não me engano são apenas três cidades que tem projeto de política salarial de piso para 20 horas que é Campo Grande a rede estadual que eu sou da rede estadual de ensino e Três Lagoas então assim o Sinted acredita esse quinto lugar a nível estadual e o primeiro lugar entre as cidades com habitantes acima de 100 mil a nossa luta lá de trás a aprovação do piso nacional e posteriormente a aprovação de um projeto de política salarial que valorizasse o grupo magistério em Três Lagoas para 20 horas então por mais que seja a rede estadual o governo ele cumpre com o seu piso para todos os municípios mas vai de cada município a questão de projetos para atingir esse percentual maior exatamente você falou tudo a gente sente muito orgulho de estar em quinto lugar agradecemos as administrações que passaram a atual administração porque vem cumprindo se bem que esse ano foi rescalonado mas foi aceito pela categoria e mesmo com o rescalonamento a gente consegue se manter no patamar de quinto lugar no cenário estadual em primeiro entre os habitantes mas essas são lutas pontuais de alguns sindicatos no estado de Mato Grosso do Sul enquanto Três Lagoas Campo Grande a rede estadual lutou por um piso para 20 os outros municípios pagam piso para 40 horas então essa é uma luta nossa é com muito orgulho que o sintético que foi no nosso mandato lá atrás eu não sei se você se lembra que nós conseguimos aprovar já tinha sido rescalonado em 2017 foi rescalonado agora mas eu penso que a gente continua mantendo o que é importante que é a concepção de um projeto de política salarial de piso para 20 horas e é muito orgulho para o Sinted para os trabalhadores em educação que sabem que a gente luta pela valorização dos profissionais da educação sejam do grupo magistério ou do grupo administrativo a presidente do Sinted ressalta que essa colocação deixa os profissionais mais motivados quando você quando a FETEMES publica um ranking desse onde vê lá que três lagoas tem o quinto maior salário do estado e o primeiro a nível de habitantes isso além de trazer orgulho porque a categoria se sente representada pelo sindicato isso é um chamariz para os profissionais da educação haja visto o concurso que nós tivemos em Três Lagoas dos 16 mil candidatos quase 13 mil foi para a educação por quê? porque a educação de Três Lagoas tem um bom plano de cargos e carreira trabalha na perspectiva de valorização dos profissionais da educação todos do grupo magistério e administrativo e para nós como sindicato isso nos enche de orgulho e faz com que a gente se fortaleça mais e mais para as novas lutas que virão e nacionalmente? olha nacionalmente também Três Lagoas é uma das cidades nós não temos esse ranking porque deveria haver também uma pesquisa para ver esse ranking nacional das cidades mas eu acredito que se saísse um ranking equiamento nacional das cidades Três Lagoas também estaria numa excelente classificação porque como eu acabei de dizer no estado de Mato Grosso do Sul são três apenas municípios que tem projeto de política salarial de piso para 20 ou seja a nossa luta é muito maior do que a luta desses municípios que só buscam um piso para 40 porque precisa ter orçamento precisa ter dinheiro para estar investindo e fazendo com que de fato esse profissional seja valorizado lá no chão da escola Quantos profissionais são beneficiados com esse piso? Aqui em Três Lagoas aproximadamente 1.200 porque eu acho que a gente tem em torno de uns 590 agora aumentou o número porque teve posse de concurso mas no último levantamento que nós fizemos era em torno de uns 590 efetivos contra uns 620 630 convocados então eu não tenho esse número exato agora devido à posse dos concursos mas em torno de 1.200 professores que graças a Deus em Três Lagoas nós temos isonomia salarial entre professores efetivos e convocados coisa que não ocorre mais no estado porque em 2019 quando o governo estadual retirou a isonomia entre efetivos e convocados É, tá aí então né? Bom essa valorização profissional Três Lagoas então se destacando entre os municípios do estado com o melhor salário com o melhor piso salarial para os professores 7h45 7h45 a gente fala agora sobre uma pesquisa realizada pelo Procon de Três Lagoas viu gente? Uma pesquisa a respeito do preço dos combustíveis e de acordo com o Procon o maior preço encontrado na gasolina aqui em Três Lagoas no litro é 7 reais e 67 centavos porém a prazo os preços podem passar de 8 reais a gente acompanha o resultado dessa pesquisa agora na reportagem do Flávio Veras com os constantes aumentos nos valores dos combustíveis uma pesquisa rápida feita pelo consumidor pode aliviar o bolso dele pensando nessa estratégia o Procon de Três Lagoas divulgou o último levantamento sobre os preços praticados nos postos do município essa também é uma estratégia adotada pelo vigilante Claudemir Santana de Souza com certeza todo centavo que a gente economiza no mês ele é bem vindo a gente costuma dar uma olhada nos postos de gasolina porque a variação é muita às vezes chega até 50 centavos de um posto para outro certo mas o senhor falou que vai no posto que está mais acostumado pela qualidade da gasolina é perigoso também o risco a gente vai também pela afinidade amizade às vezes tem um enfrentista que é amigo alguma coisa a gente vai assim para dar uma força mesmo de acordo com o Procon a gasolina em Três Lagoas custa de 7 reais e 25 centavos a 7 reais e 67 no entanto em alguns postos de combustíveis esse valor pode chegar a 8 reais dependendo se o pagamento for a prazo ou seja o vigilante tem razão pois o levantamento apontou diferenças de até 42 centavos no menor para o maior valor praticado já no caso do etanol a variação gira em torno de 5 reais e 15 centavos e 5 reais e 69 centavos a diferença chega a 54 centavos apesar dessa variação o operador de máquinas fixas Edelvan de Souza afirmou que prefere ir em um posto de confiança pois o menor valor dos combustíveis pode conter armadilhas eu possuo um veículo uma moto e sempre boto no mesmo posto de gasolina a gasolina para ter uma garantia de qualidade até se acontecer alguma coisa eu poder correr atrás procurar resolver e fico assim né não correndo muito atrás daquele menor preço porque pode sair mais caro depois agora são 7 horas e 48 minutos 7 e 48 já já a gente volta para falar gente sobre o dia de Corpus Christi né como que está a preparação aí por parte das igrejas católicas daqui a pouquinho a gente fala também sobre a LDO apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CITL associação comercial e industrial de três lagoas RICM notícias construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Massini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de três lagoas Mato Grosso do Sul cresce e as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão onde tem crianças e jovens na escola emprego digno saúde e segurança para as famílias meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual por meio de emendas e projetos apresentados discutidos e aprovados os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado melhorando a qualidade de vida de quem mais importa o cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde de qualidade para Três Lagoas e região RICN Notícias 7h51 agora 7h51min e na próxima semana é dia de Corpus Christi né gente feriado nacional e os fiéis já estão se preparando para a confecção dos tapetes de Corpus Christi Depois de dois anos de celebrações online e com muitas restrições devido à pandemia da Covid-19 os tradicionais tapetes de Corpus Christi vão voltar a ser confeccionados nas ruas e avenidas de Três Lagoas O feriado neste ano será celebrado no dia 16 de junho O diácono Roberto Rabelati explica o significado da manifestação da Eucaristia que é o dia de Corpus Christi Essa solenidade essa procissão bonita na verdade a procissão na solenidade de Corpus Christi é a manifestação pública da nossa fé na Eucaristia e quando digo nossa celebramos nós os cristãos católicos apostólicos romanos mas também a igreja ortodoxa também os anglicanos a nossa fé na Eucaristia a nossa fé pública a manifestação pública desta fé surgida lá no ano de 1264 depois de um milagre eucarístico o Papa Urbano na época ele morre até um mês depois da proclamação mas pede então que se faça uma grande manifestação pública da nossa fé na Eucaristia e é feito então uma grande procissão e desde lá até agora todos os anos uma grande procissão para manifestar essa fé pública após dois anos de pandemia e com medidas restritivas bastante rígidas agora neste ano de 2022 os católicos terão de volta a oportunidade de manter viva a tradição de enfeitar os chãos das avenidas de Três Lagoas com os clássicos tapetes de Corpus Christi esse ano aqui em Três Lagoas depois da pandemia nós vamos fazer a nossa manifestação pública de fé na Eucaristia com os nossos tapetes tradicionais vem até de uma tradição portuguesa trazendo pelos portugueses ao Brasil em que nós representamos cenas bíblicas ou símbolos da Eucaristia pelas ruas por onde passa então essa procissão a confecção do tradicional tapete de Corpus Christi em Três Lagoas começa em frente à matriz da cidade e segue pela avenida Antônio Trajano até a Capela de Santo Antônio são 600 metros de extensão de desenhos que colorem e traduzem a fé dos católicos para isso as paróquias da cidade já estão recebendo doações de pó de serra para o trabalho manual que começa bem cedinho aqui em Três Lagoas no dia 16 todas as pastorais movimentos e serviços das cinco paróquias aqui de Três Lagoas a paróquia Santo Antônio que abriga a nossa catedral a paróquia Santa Luzia Nossa Senhora Aparecida Santa Rita de Cássia São Francisco de Assis então vão com todos as suas pastorais movimentos fazer nos quarteirões da frente da catedral até a igreja de Santo Antônio lá na praça Ramstebit então os tapetes por onde vão passar essa procissão da manifestação pública da nossa fé na Eucaristia fiéis estão mais do que convidados a contribuírem com a confecção dos tapetes e mesmo quem quiser somente prestigiar essa arte é só chegar todos são convidados desde muito cedo no dia 16 na quinta-feira a produzirem então os tapetes a estarem conosco então dia 16 às 16 horas Santa Missa na catedral com todas as nossas paróquias nossos paróquios e diáconos todo o povo de Deus e depois a procissão solene até a igreja Santo Antônio na praça Ramstebit 7h55 agora 7h55 e o projeto de lei gente que define as diretrizes para Três Lagos no próximo ano a LDO ela foi apresentada já à Câmara de Vereadores já começou a tramitar esse projeto de lei na sessão de ontem o projeto que deve ser aprovado até o mês de julho foi encaminhado para a Comissão de Constituição Justiça e Redação Final a CCJ para emitir parecer a LDO traça as diretrizes para a elaboração do orçamento anual do município e prevê metas prioridades e quantifica as despesas e projeta receita para 2023 a meta prevista de arrecadação é de 1 bilhão e 14 milhões de reais para 2024 1 bilhão e 77 milhões de reais e para 2025 1 bilhão e 137 milhões de reais antes do projeto da LDO ser encaminhado para a Câmara a Secretaria de Finanças realizou audiência pública para ouvir a opinião da população nós temos obrigatoriamente os instrumentos de planejamento que são o PPA que é o plano plurianual que são para 4 anos e anualmente para que a gente possa elaborar o orçamento nós temos que ter a lei de diretrizes orçamentárias o que ela faz ela traça metas e prioridades e fala para a gente quantificar estimar a despesa e projetar a receita então essa lei regulamenta a criação do orçamento para o ano de 2023 e nós vamos discutir ela agora ainda de acordo com o diretor de finanças Reinaldo Anjos uma enquete também foi realizada para que os moradores opinassem sobre as prioridades de investimentos na cidade fizemos uma enquete colocamos uma série de serviços que as secretarias oferecem para a população porque a LDO ela trata com metas então essas metas são diretrizes que vão ser seguidas na criação do orçamento do ano de 2023 tá então né gente a LDO já começou a tramitar na Câmara de Vereadores e prevê um orçamento robusto para Três Lagoas nos próximos anos para o próximo ano mais de um bilhão de reais deve ser a arrecadação de Três Lagoas hein sete e cinquenta e oito agora sete horas e cinquenta e oito minutos eu quero agradecer inclusive a audiência do Ricardo Luiz lá do bairro Quinta da Lagoa ele mandou um recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC ele diz bom dia Ana bom dia amigos da cultura a conscientização de prevenção da dengue tem que se tornar um trabalho diário e sabemos que Três Lagoas já foi exemplo da melhor cidade do Brasil em exemplo de cuidados e até de outras cidades vieram conhecer o nosso trabalho tá na hora de olhar para os registros do passado e aplicar no futuro ele diz ainda hoje estamos com a cidade em obras melhoramos o escoamento drenagem então não falta muito para voltarmos a ser a verdadeira capital da celulose obrigada viu Ricardo pela tua participação agora em pouco a gente falou bastante sobre essa questão da dengue a Ricardo Maria do Jardim Alvorada também mandou um recadinho para a gente o Paulo Sérgio mandou inclusive foto para a gente falando mostrando o preço do combustível do outro lado da ponte no estado de São Paulo olha só o etanol do outro lado no estado de São Paulo o litro está R$ 4,49 a gasolina R$ 6,64 o diesel R$ 7,24 e o diesel S10 R$ 7,54 olha a diferença do etanol e da gasolina no estado de São Paulo se comparado a Mato Grosso do Sul faz toda a diferença o João também mandou recadinho para a gente bom dia muito obrigada pela sintonia o Cidinho também mandou um abraço para a gente o Marcelo Batista muito obrigada pela participação quem mais mandou recadinho para a gente a Derlinda também na audiência o Amir Lopes a Lu da Fazenda Cássia a Josi também mandou recadinho para a gente a Josiane né Josi obrigada viu pela audiência pela sintonia o Aparecido Jesus também mandou recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC a todos vocês muito obrigada pela participação já são 8 horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua companhia pela tua sintonia a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma ótima quarta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Apoio Apoio E Música